Quanto tempo eu devo coletar minha amostra de higiene ocupacional? Você tem essa dúvida? Acompanha esse vídeo aqui que eu vou te explicar tudinho e um passo a passo pra você nunca mais ter essa dúvida na hora de coletar suas amostras. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado e especialista em riscos químicos pra higiene ocupacional. Eu sou também criador do método H.O. Fácil Agentes Químicos, um treinamento que vai te ajudar a ficar 100% seguro e preparado na avaliação de agentes químicos pra higiene ocupacional de forma prática e eficaz pra você se tornar uma referência nesse assunto. Eu sou também diretor executivo da Analytics Brasil, laboratório de análises químicas pra higiene ocupacional, em que o nosso foco é ser o seu porto seguro na tomada de decisão sobre as avaliações dos agentes químicos pra higiene ocupacional. E no nosso vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que vira e mexe e chega pra mim, principalmente no meu Instagram, que é esse aqui, Leandro Magalhães Underline Oficial. Vira e mexe, a pergunta que chega pra mim é, Leandro, quanto tempo que eu tenho que coletar a minha amostra? Eu tenho que coletar a jornada inteira? Tenho que coletar 75% da jornada? Posso coletar 2 horas? Posso coletar 30 minutos? Você já se pegou com essa dúvida? Provavelmente sim. Se você já trabalhou com agentes químicos pra higiene ocupacional, essa dúvida já deve ter caído aí pra você. Antes de eu chegar nesse ponto, eu tenho que te pedir pra você deixar o seu like aqui pra mim. Existe uma frase de um sábio da higiene ocupacional, um pensador muito importante da higiene ocupacional, que as pessoas que me acompanham há mais tempo aqui já estão acostumadas a eu falar ela. Essa frase, ela é o que governa a amostragem de agentes químicos, é o que governa o tempo de amostragem. E essa frase é de um sábio, que eu vou falar o nome dele daqui a pouquinho pra vocês, mas foca nessa frase. A frase é O limite é rei. Quem disse isso foi Leandro Magalhães. É esse mesmo aqui que tá falando pra vocês. Brincadeira à parte, só sabe nenhuma não. Só pra criar cultura. Gente, é o seguinte, o limite é rei e pronto, acabou. Quem manda no tempo de amostragem é o limite. E o povo fica inventando a roda, querendo saber se... Ah, mas o método me deu... Eu não quero saber de método. Eu quero saber do limite. O limite é rei. O limite que manda na parada. Grava essa frase. Tatua ela no braço assim, ó. O limite é rei. Por Leandro Magalhães. Higienista ocupacional. Isso que governa tudo sobre os agentes químicos. Por quê? Se você entende quais os limites de exposição existem e como eles funcionam, você não vai ter dúvidas sobre isso. Realmente não terá dúvidas. Por quê? O limite que vai governar essa questão do tempo. Por quê? Existem na nossa legislação basicamente sete tipos de limites de exposição ocupacional. Sete. Os mais comuns são, em média ponderada no tempo, o estel e o teto. Esses daqui, se você não sabe esse negócio, esquece. Esquece agentes químicos. Esquece essa parte de agentes químicos porque você vai bater cabeça. Você vai apanhar, você vai ter dificuldade, você não vai conseguir evoluir e você vai ter dificuldade de se tornar uma referência nesse assunto e facilitar e ficar seguro nas coisas que você precisa fazer. Você realmente precisa, minimamente, para atuar com agentes químicos, para engenharia ocupacional, entender a fundo, a fundo mesmo, essa parte desses três tipos de limites de exposição ocupacional. Vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre cada um desses limites e eu vou começar, a partir de agora, nesse momento, esclarecer essa dúvida que você nunca mais vai ter ela. Que é o seguinte. Se você está falando de um limite do tipo média ponderada no tempo, a gente está falando de um limite que visa exposições de agentes químicos que possam causar problemas ou doenças ocupacionais no longo prazo. São efeitos crônicos, são efeitos que demoram tempo para acontecer, precisa de repetições dia após dia acima desse limite de exposição ocupacional para que se cause um dano, um efeito nesse trabalhador. Então, você precisa dessas exposições repetidas. Então, quando eu estou falando de um limite do tipo média ponderada no tempo, TWA, eu estou falando de exposições de longo prazo e uma média ponderada no tempo ao longo da jornada de trabalho. Logo, se eu estou trabalhando com agentes químicos para higiene ocupacional que possuem um limite do tipo média ponderada no tempo, o meu foco dessa amostragem é a jornada de trabalho desse trabalhador. Ah, Leandro, mas o método está falando que eu posso amostrar duas horas? Pô, meu filho, presta atenção a uma coisa. Se alguém me fala esse negócio de método, para mim já está claro que a pessoa não entende nada. O que um método faz? Um método só te diz o quanto tempo ele validou ali naquela metodologia para você coletar um agente em um coletor, em um amostrador. Vamos supor que seja um tubo igual esse aqui. A única coisa que aquele volume, aquela vazão que está escrito lá, falou o seguinte, olha, do jeito que eu validei esse método, para você coletar esses tempos de amostragem aqui, em um coletor. Então, se você fez um cálculo lá com volume mínimo e vazão máximo e deu 30 minutos, se você fizer 30 minutos, atende o limite do TWA? Não, muito provavelmente. Por que? Muito provavelmente. Eu já te falo que provavelmente não funciona. Porque a exposição é de jornada. 30 minutos representa a jornada desse trabalhador? Se representa? Beleza. Mas, 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 entretanto, todavia, dificilmente 30 minutos de exposição representarão uma jornada de trabalho de um trabalhador, principalmente no longo prazo. Você há de convir comigo, né? Então, não vem com essa, não. A única coisa que aquele método fez é situações em que a concentração do agente pode variar ao longo da jornada. Por isso, ele validou volumes de coleta para várias situações, desde concentração muito elevadas, que aí você utiliza volumes menores, até concentrações bem baixas, que você vai utilizar volumes maiores. Mas, todo nesse método está relacionado à coleta em relação ao amostrador e não ao limite. Então, se você tem um limite do tipo média ponderada no tempo que você tem que coletar referente à jornada, você vai precisar ver quantos amostradores, de acordo com aquele método e aquele volume que você está fazendo, você vai precisar para cobrir a jornada de trabalho que seja representativo. Ou um tempo de coleta que seja representativo dessa jornada. Não tem escapatória, meu amigo. Não tem escapatória. Se você utilizar o menor volume e a maior vazão, a única coisa que você vai fazer é precisar de mais amostrador para coletar mais tempo. Ou seja, vai ficar mais caro. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Não seja inocente e achar que tem uma saída maravilhosa. Porque o limite é rei. Frase do filósofo. O editor, coloca aqui. O limite é rei. Por Leandro Magalhães. Grave essa frase aqui. Isso aqui é chave. É chave. Então, limites médio ponderada no tempo, você tem que coletar, preferencialmente, uma boa parte da jornada. Foi aí que surgiu o negócio 75% da jornada. Ok? Você pode coletar até menos tempo, desde que esse tempo seja representativo da jornada. Mas você tem que fazer uma boa caracterização desse risco. Faça uma boa caracterização desse risco para ter essa certeza. Então, limites do tipo média ponderada no tempo, jornada. Lembre-se disso. Jornada. Ah, Leandro. E o limite STEL e o limite TETO? O limite STEL são para exposições de curta duração. Neles são 15 minutos de coleta nos momentos críticos da jornada. Ponto final. Coletou ali, acabou. E o TETO? A mostragem instantânea. É isso que você tem que focar também nos momentos críticos da jornada. É isso que você tem que saber. Ah, Leandro. Por que você precisa disso? Cara, para eu te explicar isso tudo, eu precisaria de muitas, mas muitas, mas muitas aulas. Por quê? Por exemplo, dentro do método H-O-Fácil Agentes Químicos, eu tenho várias, várias aulas dentro do método H-O-Fácil Agentes Químicos para explicar isso. Não sei se já conheceu a nossa plataforma. A plataforma do método H-O-Fácil, ela é dividida em fases. Fases 1, 2, 3, 4 e 5. Igual nos esportes. Tem a faixa azul, amarela, roxa, marrom e preta. A explicação de limites de exposição ocupacional está na faixa marrom. Olha só a jornada que cada um teve que percorrer para chegar até aqui. Passaram por três fases até chegar na fase marrom. Na fase marrom, a gente tem um módulo que é só de limite de exposição ocupacional. Esse módulo tem a bagatela de 12 horas e 18 minutos. E olha a quantidade de aulas que existem para explicar um conceito que, às vezes, muitas pessoas acham que são triviais. Que, ah, não faz, não faz sentido. E, às vezes, você está aí fazendo um curso de higiene ocupacional que paga lá seus 200, 300 reais. Que a pessoa vai te falar para você fazer a amostragem. Que vai te ensinar só a coletar uma amostra. E você vai ser só um coletor de amostras. Nunca vai conseguir raciocinar o porquê e como você deve fazer aqueles negócios. É normal, esse pessoal também não sabe. Então, esses cursos são baratos mesmo porque não agregam nada. Por exemplo, esse conteúdo que eu te dei aqui em alguns minutos é o que você vai pagar, às vezes, 300 reais. Você vê em um curso aí de higiene ocupacional que está disponível no mercado. Então, só para você ter noção, dentro do método da GAO Fácil Agentes Químicos, são 60 aulas para te ajudar a tornar 100% preparado e confiante para reconhecer e avaliar riscos químicos na prática. Olha só a quantidade de aulas só para limites de exposição ocupacional. A gente abre turmas de tempos em tempos aí, não sei se nesse momento que você está vendo esse vídeo tem uma turma aberta, mas aqui na descrição desse vídeo você pode deixar seu e-mail e fazer uma pré-matrícula para uma próxima turma. É só clicar, deixa seu e-mail aí e quando a gente for abrir uma turma a gente te notifica. Deixa aí na pré-matrícula. Mas o que eu quero te falar é isso, o limite é rei. Minimamente o que você tem que entender sobre os agentes químicos é o limite. TWA, jornada de 8 horas. Estel, 15 minutos. Teto, amostragem instantânea. Ficou mais claro até aqui? O que você achou desse vídeo? Te ajudou? Deixa seu like aqui para mim. Isso é muito importante. Se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal para receber todos os conteúdos que eu utilizo aqui no dia a dia. E além disso, me conta aqui. Deixa aqui na parte de comentário, comenta aqui se você já passou algum perrengue ou teve dificuldade de entender esse negócio de tempo de amostragem de agentes químicos. Eu sei que muitos têm. Deixa seu comentário aqui e eu vou te ajudando cada vez mais. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo do quadro Analytics Responde.